Hoje, 15 de outubro, é o dia do professor e você vai ver agora uma reportagem especial que mostra duas professoras que lidam com alunos e realidades adversas, pacientes oncológicos e pessoas com necessidades especiais. Professor, aquele que ensina, que conduz o aluno ao caminho do conhecimento, seja este em qualquer área do saber. Foi pensando assim que há 25 anos, Jussara escolheu ser professora. Atualmente, a pedagoga trabalha na Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia, a Vozos. Aqui, uma das funções preferidas é a reciclagem. Além das atividades escolares que a gente faz aqui com os meninos, eu faço também as oficinas de arte, para mostrar para eles a importância da gente preservar a natureza e o meio ambiente. E eu, geralmente, trabalho com o material reciclado. A Vozos atende mais de 400 crianças que fazem tratamento oncológico. Muitas precisam se ausentar das aulas em dias normais, por conta das assistências médicas. É aqui, na associação, que suprem as necessidades escolares. Os alunos já sabem, o professor é fundamental nesta fase da vida. A pessoa vem de casa para cá fazer o tratamento, a pessoa se diverte um pouco, vem para cá, aprende a educar, aprende a falar, aprende tudo o que pode. Também ela aprende a ensinar coisas que você não sabe. Tipo, você aprende um negócio aqui, você pode fazer em casa também. Esta mãe, além de trazer o filho para as aulas, também acompanha o trabalho dos professores. E sabe que não é fácil, mas reconhece a dedicação dos mestres. O professor é o começo de tudo, né? Na vida da gente. Dos alunos, do meu filho. Eu tenho dois pacientes aqui na casa e eles gostam muito. Hoje ele veio para a odontologia, aí quando ele vem, quer logo entrar na sala da tia Ju, né? Na primeira. Outra profissão semelhante ao do professor é a do mediador. E a gente lembra deste profissional porque ele também tem a tarefa de ensinar e de uma forma especial. Como a dona Gilda, que há mais de 30 anos trabalha com educação inclusiva. É mais especial. É mais especial que a gente se apegue a esses meninos como se fosse filho da gente. Não que a gente não se apegue com os outros, né? Mas é que eles são mais amorosos. Aqui é uma família. É uma família. E adoro trabalhar com eles. O que a senhora tem a dizer neste dia, o dia do professor? É um dia maravilhoso, né? O dia do professor é um dia maravilhoso, que devia ser mais varulizado, que não é, né? Mas que deveria. Tantos anos de serviços prestados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais não renderiam em outra coisa a não ser em amor. Os resultados são notórios. Você gosta da dona Gilda por quê? Me ajuda, eu gosto de dois professores. Gosto, dona Gilda eu gosto. Por quê? Porque ela é minha professora boa. De uma coisa os nossos mestres têm certeza. É preciso reconhecimento, que pode vir de diversas formas. Mas há também inúmeros relatos de gratidão por aqueles que ensinam e aprendem com os alunos. Um poema, por exemplo, pode ser um deles. O nosso carinho, gratidão e vocês que além de transmitir o seu conhecimento e sua experiência souberá apoiar a nossa dificuldade e acreditará, acredita que podemos ir além do nosso limite. Música 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 Amém.